Nesse dia aí, ó, a Skitty, pela primeira vez, foi pra janela miar, quando eu tava saindo. Deu vontade de ficar em casa, deu muita dozinha dela. Mas, né, eu tenho que trabalhar pra comprar, pra bancar ela, pra comprar a ração, comprar areazinha. Enfim, mais um dia comum, meu, indo trabalhar, né, como sempre. Enfim, aí nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu tomei um Energy Grip, que é um comprimido que a gente coloca na água, que tem vitamina C, e é sabor laranja. E ele tem, são dez cápsulas que vem no negocinho. E é bom, quer dizer, na verdade, a primeira vez que eu tomei, eu tomei achando que ia ter um gosto melhor. Tipo, o gosto não é ruim, é porque eu fui com expectativa, sabe? Aí, eu achei que ia ser bom, mas, enfim, é bem tomável, é bem tranquilo até. Enfim, não tem o que fazer, né? Ainda mais eu que não gosto de tomar remédio aleatoriamente, eu tomo só a vitamina. Então, eu tenho que contentar com isso aí. E é uma vez ao dia só também, eu não vou parecer se eu tomar. E nesse sábado, eu acordei lá pelas oito da manhã, por aí, oito e meia. Aí, eu já fui pro banho, né, pra poder cortar o cabelo, ficar bonitinho, cheirosinho, limpar esse cabelo, né? Aí, assim que eu saí do banho, eu já mandei mensagem pro lugar onde eu corto o cabelo. Óbvio, né, cortar o quê? Enfim, eu queria fazer sombrancelha, cortar o cabelo, óbvio, e tirar pelinho do nariz, na cera. Porque eu, enfim, eu quero ficar bonitinho, porque um feio arrumado é de boa. Enfim, eu pretendia ir de manhã, né, só que não tinha horário. Só tinha horário, eu acho que às 16 e às 17. Então, eu o agendei pra às 16. Nesse lugar aí que eu tô mandando mensagem, é uma franquia. E eu já cortava em uma das franquias, mas eu queria, agora mais perto de casa, porque a outra é só lá em Palhoça. E eu não queria ir lá pra Palhoça, né, que é longe, eu queria, sei lá, perto de casa. E esse dá 5 minutos, 10, no máximo do máximo, de casa. Enfim, mas foi de boa, eles só pediram pra eu fazer um cadastro com eles. Que era nome, e o que é mais? Nome, dedo de nascimento. E o bairro, acho, o CEP. Aí, depois de ter mandado mensagem pra eles, eu fui pro mercado. Só colocando a minha roupinha, né, asteric, eu fui quase tudo de preto. Foi tênis preto, camiseta preta, a pulseira preta também, né, e calça jeans. Como, olha como meu cabelo ainda tava ridículo. Enfim, é sobre, né. E não tava muito frio, mas pelo fato de minha garganta estar como está, Coloquei esse casaco aqui, enfim, dei tchau pro meu nenenzinho. Ah, levei mochila e acho que três sacolas, né. Porque como eu fui de moto, finalmente peguei a moto. Eu não sabia se ia caber tudo no baú da BIS. Tanto do banco, quanto no baú externo, né, que eu comprei. Ó, esse capacete novo, eu não fiz unboxing dele ainda. Eu não consegui pôr o óculos com ele. Porque tem uma lente caindo, aí ele dá uma apertada e cai. Enfim, ó, eu fui no Forte Atacadista. Lá tava sem carrinho. Eu peguei esse aí aleatoriamente lá no estacionamento. E eu fiquei mais de uma hora na fila pra poder pagar. E olha só, esse aí no chão. Ô, música do carro que ia passando. Enfim, fiquei acho que duas horas e meia na fila. Aí eu borrei, né, não dá pra ver muita coisa. Mas tava lotado de gente. Enfim, passei as compras, deu 600 e poucos reais. Sendo que faltou coisa pra comprar, porque não tinha lá. E daí foi eu socar as compras dentro dos dois baús da moto. Eu tinha ido lá, acho que era dez e pouco. Onze horas. E eu cheguei em casa, era quase duas. Enfim, só sei que eu fui comer. E a mãe já tava na cozinha fazendo as coisas dela. Então, eu fiz o mínimo, que é de lavar a louça pra ela, né. Porque ainda faltava tempo pra ir pro... Pra cortar o cabelo. E eu fiquei lavando a louça. Depois, lavei a... Limpei a mesa. E, por último, eu limpei o chão. E, por último, eu fiz o chão. E, por último, eu fiz o chão. E como a mãe tava fritando também, eu fiquei com medo de eu ficar com cheiro de fritura. Aí eu fui no quarto, vi esse kit aí, ó. Bem lindo. E aí troquei de roupa. Botei outra camiseta preta, né. E fui cortar o cabelo. Ó, aí é o Onze. Cabeleira. Do José. Será que ele é? Será que ele é? Enfim. Aproveitei pra pintar o cabelo, né. Tirei aquele verde feio. Ó, aí já dá pra ver. Mais ou menos. A cor já. Aí, assim que eu saí. Eu fui pro mercado comprar mais coisas que faltavam. É... Que eu não achei lá no forte, né. Ó, aí... Esse escorredor de louça eu ganhei. E já tava o skate aí, conferindo o escorredor. Pra ver se tava certinho. Tudo conforme. E pra ver se realmente iria secar a louça que eu botasse ali. E ela deu um ok. Ó, tá tudo bonitinho. O corredor. Esse escorredor de louça. E eu guardei. Logo em seguida. E está aqui o resultado. Enfim. É... No final de semana passado. No caso, dia 1º de setembro, se eu não me engano. Eu fiz yoga. Que minha amiga convidou pra ir. Foi lá no... Na Pedra Branca. Desculpa. Foi no Parque do Madrid. Foi bem legal. É... Eu acho que essa é a segunda vez que eu faço yoga. É... Que eles trabalham com flexibilidade. E... De certa forma, né. E é... É gostosinho. Eu acho que essa é a primeira vez que eu fui aí, primeiro domingo, tinha três pessoas. Agora tem uma, duas, três, quatro, cinco... Seis comigo. E sete. Com a professora. É... Eu consegui fazer uma... Uma... Posição. Do leão. Sei lá. O que que era. Que daqui a pouco no vídeo aí vai aparecer. Que é por... Uma movimentação estranha. Que é pôr os dois braços no chão. E apoiar o corpo todo em cima do... Da mão, né. Do cotovelo. Tipo, ficar de lado. Eu achei daora. Na hora eu pensei em anime, né. Se eu fizer coisas de anime, eu vou conseguir... Ser... Ser anime. E é sobre. E é sobre. Enfim, galerinha. É sobre. Beijo pra todo mundo. Curte, comenta, compartilha aí. O que que vocês gostaram, o que vocês acharam. E... É sobre. Beijos. Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau